Juarez, é verdade que você trabalhou numa clínica veterinária e você ouviu um gato e um cachorro conversando? Que história foi essa, hein, rapaz? É verdade, sim. Eu trabalhava na clínica veterinária e um dia eu tava lá de plantão. De repente eu ouvi um gatinho conversando com o cachorro. O cachorro disse, você tá triste por quê, gatinho? O gatinho disse, é porque eu tô aqui pra ser castrado. Eu pegava todas as gatas da minha rua, quebrava as telhas da minha casa, e meu dono com raiva me trouxe aqui pra castrar. E você, cachorrinho, tá aqui por quê? Perguntou o gatinho. O cachorrinho disse, rapaz, o negócio é o seguinte. Ontem eu tava em casa com o meu dono de boa, sem fazer nada. De repente ele saiu do banho só de toalha. A toalha escorregou, não me aguentei não. Perdi a cabeça e parti pra riba. Aí o gatinho disse pra ele, ah, já sei que trouxe você aqui pra castrar também, né? O cachorro disse, que nada, o sacana gostou. Ele me trouxe aqui só pra cortar as unhas. Ele me trouxe aqui só pra cortar as unhas. Ele me trouxe aqui só pra cortar as unhas.